Oi meu amor do papai, oh minha filha que dia especial, que dia especial minha filha, nós estamos muito felizes por esse momento que você aproveite muito, aproveite muito por você ser uma menina tão especial para todos nós, nós te amamos muito minha filha, feliz aniversário, que Deus possa abençoar muito a sua vida, aproveite, te amamos muito meu amor. Oi meu anjo da mamãe, riqueza da minha vida, oh meu amor, há oito anos eu sou a mamãe feliz do mundo por ter você na minha vida e agradeço muito a Deus por ter me enviado esse anjo como você, tá bom filha? Eu sou muito grata por você ser minha filha, muito obrigada por você ser essa criança linda que você é, educada, muito estudiosa, muito inteligente. A mamãe é suspeita para falar, mas esses adjetivos se aplicam muito bem a você, tá filha? Eu te amo, muito obrigada por existir na minha vida e parabéns. Lembra que você falou para a mamãe que você estava triste? Porque ninguém viria no seu aniversário, era mais um ano que você ia passar o seu aniversário somente conosco aqui em casa? Pois é meu amor, mas a mamãe fez uma grande surpresa para você. E tem muita gente especial aqui para te deixar um recado tão lindo, tão lindo. E eu sou muito grata por todos que estão aqui e eu tenho certeza que você vai gostar de assistir tudo que tem aqui para você. Verdade. Tá bom meu amor? Curta o seu dia, o seu dia é 14 de abril e o seu dia é o nosso, tá bom filha? Mamãe te ama, papai te ama, nossa família te ama. Bom dia, meus parabéns filha, que hoje é o dia do seu aniversário. Fui um dia muito feliz para mim que nasceu minha princesinha Sofia, a minha neta que mora no fundo do meu coração. Eu quero te pedir adeus, quero pedir muito adeus, divino Espírito Santo em que te elimine a tua vida, em que você seja essa menina que você é, que estuda muito, obediente, compreendor os seus deveres. E eu quero pedir a Nossa Senhora Nazaré que te cura com o divino mando dela em todo momento da sua vida. Minha princesa, fui um dia muito feliz, dia 8, dia 14 de abril, que nasceu minha, você nasceu para mim. Bem, nós trazemos toda a felicidade do mundo, muita alegria naquele dia para mim que você nasceu. E até hoje você é uma pessoa muito grata a mim. Eu te amo de coração, filho, te amo muito, muito mesmo. Sofia, parabéns do teu avô, que Deus te ilumine, minha filha. Há 8 anos atrás, o Pai do Céu te mandou um presente para os teus pais, para a alegria do lado deles e também do vovô com a vovó e que ele te ilumine, que tu seja uma filha como tu és até hoje, estudiosa, alegre, brincalhona e capaz de tudo. Apesar da tua pequena idade, mas tu já és uma menina muito inteligente, tu és muito alegre e a gente fica muito feliz por esta data. E sabe, pedindo ao Pai do Céu que te ilumine, que tu seja sempre a alegria dos teus pais e que os teus passos, onde tu quer que tu vá, sejam iluminados por Deus. Parabéns, parabéns, parabéns. Te amo muito, 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 minha filha. Que Deus ilumine todos os passos da tua vida. Oi, Sofia, meu amor. A vovó quer aproveitar para te dizer que eu te amo muito, tá, meu amor? E um feliz aniversário, muitos anos de vida. Obrigada por você ser minha neta amada. Você é minha neta amada. Eu quero te dizer mais uma vez, Sofia, eu te amo muito, tá? Você mora no fundo do meu coração, tá? Vocês, minhas netas, em geral, moram no fundo do meu coração. Você me surpreende cada dia, Sofia. Com as suas palavras, tá? Que você me fala, que você conversa comigo. Você é uma menina meiga, uma menina maravilhosa, tá? Que Deus me deu. Obrigada por você existir, Sofia. Oi, Sofia, amorzinho do vovô. Parabéns pra você, meu amor. Que Jesus esteja sempre do seu lado e dando saúde e protegendo você de todo mal. Em breve, vovô vai estar aí com você, querida. Vovô vai estar aí com você. É só eu tomar a segunda dose da vacina, né? E eu vou estar aí com você. Pode me aguardar. O vovô vai estar aí com você, se Deus quiser. Tá bom? Parabéns pra você, querida. Parabéns pra você. Beijos. Abraços pra você. Oi, Sofia, nossa sobrinha linda. Parabéns, minha filha. Que Deus te conceda sempre sabedoria, discernimento, saúde, muita felicidade. Que você seja sempre essa criança amável e carinhosa. E você sempre tá com a gente, que você permaneça sempre com a gente. A sua presença em casa é sempre muito bom ter você por perto. Te amo muito. Parabéns. Sofia, feliz aniversário, minha filha. Que Deus te abençoe e te proteja. Muitos anos de vida. Eu quero te agradecer por todo o amor e carinho que você tem conosco. E dizer que você é uma pessoa muito especial na nossa vida, tá? E te agradeço do fundo do meu coração por tudo que você faz pela gente. O seu carinho, as nossas brincadeiras aqui em casa, as nossas diversões. Isso pra mim não tem preço, tá? Feliz aniversário pra você. A Titi ama muito. E você é o amor da minha vida, tá? Parabéns. Amém. Tchau. Sofia, meus parabéns, filha. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Agradeço a Deus de você ser minha sobrinha. Eu gosto muito de você. Eu te amo. Eu amo sua família, filha. Espero que você seja muito feliz. Você é muito inteligente. Você é uma pessoa especial na minha vida. Parabéns, filha. Que essa data seja repleta por muitos e muitos anos. Que Deus lhe proteja, dê paz, dê saúde, dê união, dê amor. Você seja sempre essa pessoa carinhosa que você é. Oi, Sofia, minha querida, minha sobrinha amada. Meu amor, nós estamos aqui para pedir ao Papai do Céu que lhe derrame bênçãos e muita sabedoria que você já sei, que você já tem. Que você seja uma pessoa humilde, siga os exemplos dos seus pais, que eu sei que você vai longe, tá? Eu vim hoje e estou muito feliz por mais um ano que você está completando. E desejo tudo de bom para você, para sua família. Eu sei que seus pais são muito felizes também pela pessoa que você é. Tenha tudo de bom. Tietinho lhe ama, minha filha, tá? Oi, Sofia. Mais uma vez estamos aqui para desejar a você feliz aniversário. Muitas bênçãos do Papai do Céu. Que você seja sempre essa menina. Com um sorriso grandioso. Com um olhar meigo, doce. Que nós estamos aqui. Te amo, filha, tá? Seria muito feliz. Você, sua família e todos nós. Sofia, parabéns. Muitos anos de vida. Grava-me para o aniversário de amor. Olá, Sofia. Meus parabéns. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Que Deus, minha filha, derrame sobre tua vida todas as bênçãos. E que os guardas de Deus venham te guardar, te proteger, te iluminar. E as estrelas do céu continuem iluminando teu caminho. E Maria passe tua frente para te proteger. Que você continue sendo sempre esta criança maravilhosa da titia que você é. Eu queria tanto poder estar ao teu lado para te abraçar, te beijar. A tia te ama muito. Aqui vai o meu coração para o seu. Te amo, filha. Parabéns. Parabéns, Sofia, minha sobrinha. Que Deus possa cada dia mais derramar alegria, paz, refrigério e sua saúde. Que você venha ser um grande instrumento de Deus nessa terra. E que você venha ser uma grande profissional no futuro. Seja uma grande filha para os seus pais. E Deus entregará as suas vitórias também. Que eu te amo, Deus. Parabéns, Sofia, minha filha linda. Que Deus continue te abençoando, te iluminando. E te dando muita, muita sabedoria para te te mexer. Aonde o seu coração município. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Sofia. Tchau, minha amor. Tchau. Oi, Sofia. Muitos e muitos anos de vida. E que logo, logo você possa ir na equipe. A tia quer te dar um abraço. Esse é o teu desejo no fundo do meu coração. Eu te amo. Parabéns. Feliz aniversário. Tchau. Sofia, que Deus te guarde e domine. Seu primo Renan te ama. Parabéns, Sofia. Que Deus te abençoe. Seja sempre essa menina inteligente, esperta. Sofia, um zan de vida, saúde e paz. Continua essa prima maravilhosa que você é. Prima te ama, Renan. Parabéns, princesa Sofia. Que Maria passe em sua frente. Continua essa pessoa maravilhosa que você é. Que a tia Elisete te ama muito de coração, meu amor. Que Maria passe em sua frente e caminhe o seu caminho. Entendeu? Parabéns, Sofia. Parabéns, Sofia. Parabéns, Sofia. Tudo bem? Venho aqui de desejar um feliz aniversário. Que o papai do céu possa abençoar o seu dia maravilhoso. Ok? Que a tia Elisete te ama. Oi, Sofia. Princesa. Feliz aniversário. Que Jesus te abençoe sempre. Te proteja. E você é uma menina muito especial para a gente, viu? Parabéns pelo seu aniversário. Oi, Sofia. Prima, queria lhe desejar muito feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. E que Jesus te ama. Parabéns, Sofia. Querida. Que Deus te abençoe sempre. A cada dia que se passa. Parabéns. Parabéns. Nossa alegria. Parabéns. Eu desejo um feliz aniversário. Você é uma pessoa maravilhosa. Mora no meu coração. Amo muito. Que você seja muito feliz. Conquista o seu desejo de sua vida. Que o tio ama muito. Ama muito mesmo. Eu queria estar próximamente junto de você aí. Mas você está no meu coração. Com certeza. Eu te amo muito, minha princesinha. Do meu coração. Te amo. E te amo muito mesmo. Oi, Sofia. Quero desejar para você um feliz aniversário. Que Deus abençoe. Que proteja. Que dê muita saúde. Muita felicidade para você. Tudo de bom. Oi, Tô. Tô. Tudo bom. Parabéns, Fábio. Canta alguma musiquinha de aniversário já. Toco uma música para ela. Toco uma música para ela. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Caramba, não. Muita felicidade para você. Estamos aqui para te deixar parabéns. Muitos anos de vida. Que o Papai do Céu possa te iluminar Que você seja sempre essa pessoa maravilhosa que você é E que essa data se repita muitas e muitas vezes Que a gente esteja junto Que a gente comemorar Assim que a gente tem muitos anos de vida mesmo Parabéns Já, sessor, escuta lá, parabéns Parabéns pra você Tchau, olá, para isso, sessor Tá querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, sessor É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora É hora, é hora A ti, mu, sessor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, Hugo Tchau